DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí E falsidade aqui não rola, pois aqui o papo é reto Eu aprendi foi com os malandro mais velho E falsidade aqui não rola, pois aqui o papo é reto Eu aprendi foi com os malandro mais velho Nunca desmerecer ninguém, pois tudo que vai vem Esse ditado na vida eu acatei também Melhor sozinho do que mal acompanhado Quem acompanha morcego acorda com o golo virado Eu tô atrás, eu progresso e sempre amparado Nunca perdi a fé, porque Deus tá do lado Pra quem desmereceu, pra quem desacreditou Eu tô suave na boa, eu sei do meu valor Pra quem desmereceu, pra quem desacreditou Eu tô suave na boa, eu sei do meu valor E falsidade aqui não rola, pois aqui o papo é reto Eu aprendi foi com os malandro mais velho E falsidade aqui não rola, pois aqui o papo é reto Eu aprendi foi com os malandro mais velho Nunca desmerecer ninguém, pois tudo que vai vem Esse ditado na vida eu acatei também Melhor sozinho do que mal acompanhado Quem acompanha morcego acorda com o golo virado Eu tô atrás, eu progresso e sempre amparado Nunca perdi a fé, porque Deus tá do lado Pra quem desmereceu, pra quem desacreditou Eu tô suave na boa, eu sei do meu valor Pra quem desmereceu, pra quem desacreditou Eu tô suave na boa, eu sei do meu valor DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas E falsidade aqui não rola, pois aqui o papo é reto Eu aprendi foi com os malandro mais velho